Música 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 olha aí como é que tá o para-choque ameaçou se arrancar como eu tô puxando, não tô puxando reto eu tô puxando pro lado ele tá até ameaçando se arrancar o certo é colocar ali mas aqui cara só acha que é que também é o mesmo caso de lá né ali eu mandei tudo aí em cima do mato, aqui é que tá sem mato pois é, a gente tá puxando ele meio torto aqui já são 5 e meia da parte já tiramos o tapete esse é o mesmo que eu botei desse lado tem um tapete aí dentro que eu estravo aí tem um tapete aí por dentro mas não é tapete mas não é tapete aqui eu botei, quando sair tem que levar entendeu aqui teria ali ó tá no sebo o carro o carro tá no sebo afundado a 4x4 quando ela acelerou ela funcionou a roda traseira girou eu acho que o modo automático continua valendo né só o modo de lama que não tá olha aí você tá girando a roda pois é a 4x4 tá ó tá tremendo a roda a cidade já tá afundada aqui já ó o que eu tô com ideia de botar a cidade pra cá pra ficar mais reto né vamos cair ali não nas casas arranjar uma mochada aqui não vai aí vai aí vai aí vai aí vai aí tu vai atolar aqui vai tu vai atolar aqui aqui tá certo aí vai lá arranjar um enxado uma faca aqui aqui vamos te guardar uma catura ó aí a gente tá ouvindo colocar um papo aí mesmo olha aí pessoal essa ideia quase fica Eu tentei colocar para aquele lado ali Mas quando eu der a ré o pessoal já Já perdeu a fé Que ia atolar e como é que já ficou Como a câmera não mostra bem o ângulo Eu vou mostrar aqui a vocês A gente está com a enxada aqui Tentando abaixar aqui A altura Não, pega aquele pau ali Aquele pau que tem ali Ele estava aqui no traseiro Daqui para ir para o outro lado Espera aí Acho que é molhado ali Mas tem liso e molhado Aí Vou molhar o aniversarião Mas não vou não faz Só sai fechando Só sai que me deu fé aqui Quando tiver salão lá Só sai que me deu fé aqui Só pega a dinâmica na roda ali Tá legal Dá para a gente fechar 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 Aí Solta Derruba com aquela Isso? Não Da frente Tirar Tirar Tr couldnce Tirar Tirar Não Mais Minha 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 É só nos católicos Dá uma acelerada pra ir descendo o pulho Essa só que é nos pés Descendo o pulho até Descubra Apareceram secos E as crosses Apareceram secos Apareceu secos Olha aqui, fiz aqui. Fiz aqui. Acho que ela não está tão fácil não. Não sei. Vou botar a grama aqui. Fiz aqui para ele amarrar dourinho. Aqui é parecedor. Aí ele vai amarrar ali. Aquele está no ar. Vamos praticar a grama aqui. Vou fazer a grama aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, veja. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí